Obviamente que queremos corrigir algumas coisas que no outro jogo contra Israel se calhar não tivemos tão bem, mas a equipa está super bem, estamos super motivadas e focadas para 3 pontos, conquistar estes 3 pontos super importantes. Nós nunca podemos fazer isso, nunca podemos subestimar o adversário, porque realmente estas equipas, neste contexto internacional, qualquer equipa é super forte e pode surpreender-nos, e então nós não podemos de forma alguma subestimá-las e entrar para ganhar e como se fosse outra seleção de ponto 1, o que for, temos que entrar com a mesma soriedade sempre em todos os jogos.